Segunda-feira é dia de clássico? É sim, senhor! Hoje tem majestoso 8 da noite no Morumbi. Vai passar na TV? Pay-per-view, né? Pay-per-view, o prêmio é Thiago Salazar e Miller vão participar do nosso Gazeta Esportiva direto do palco do clássico e já de cara a nossa tradicional enquete do dia. Adivinha qual que é o tema? Quem é favorito pra vencer o clássico? São Paulo ou Corinthians? Desse jeito o Celso Cardoso não fica em cima do muro. Vota lá no site gazetesportiva.com. Vai, Celso, você, favorito. Primeiro lugar, acho muito injusto da sua parte. É o Corinthians, pronto, já falei. Esse seu comentário, assim, se o Celso Cardoso fica em cima do muro. Em cima do mureta. Mas por quê? Porque o jogo tem empate, não tem? Mas quem é favorito? A pergunta não é essa. Sim, pois é. Mas quando tem, quem vai vencer, se dá vitória, empate ou derrota, pode dar empate, ué. É. Mas aí, no caso, favorito é o Corinthians pelo momento que ele vive. E aí, Paulo? É, por incrível que pareça, é o Corinthians. Até porque, se nós observarmos o início da estação... Eu ia falar estadione. Eu vim ter um pouquinho na Itália agora, né? Ah, que estadione. É, em mistura alemã, com italiana. É, com a área, com a balança e tal. Mas, no começo da temporada, o Corinthians era aquele time que estava lutando para não cair. É. E hoje, nós... O meio de tabela era um sonho. É, e hoje nós estamos falando de um Corinthians para ser campeão. Nós estávamos com o Roberto ontem e estava falando sobre ser campeão. Então, sem dúvida nenhuma, o Corinthians hoje é favorito pelos jogadores que tem e pelo aquilo que está jogando também. Indo ao encontro do que você está falando, a Michelle, antes do intervalo, será que dá para o Palmeiras ainda ser campeão, tropeçou e tal? Se dá para o Palmeiras, dá para o Corinthians. E é... É verdade. E, ó, quando você olha para trás... Dá para o Fortaleza, o Red Bull... Não, mas quando você olha para trás assim, ó, e vê o Corinthians chegando assim, ó, vou ficar de corre. É outra pegada, né? Ah, dá um medo, hein? Ó o Coringão chegando. Agora sim, Miller e Tiago Salazar estão lá no Morumbi. Olha os nossos dois comentaristas aí maravilhosos. Miller, querido, tomou vacina, Miller. Tomou de novo a picada, meu amigo. Conta para mim, Miller, na sua opinião. E você, Salazar, quem é favorito hoje à noite? Boa noite. Boa noite, Michele. Celso, argentino, Paulo. Para mim, o favorito é o São Paulo, joga no seu próprio estádio. O São Paulo gosta de jogar clássico. Em clássico, o São Paulo cresce, supera as suas limitações. Mas, para mim, Michele, o São Paulo é o favorito hoje. É, Michele, eu estou aqui do lado do Miller. Por coincidência, a gente estava conversando sobre isso agora há pouco, né, Miller? Boa noite para você, Michele. A todo mundo que está aí no estúdio, o pessoal que está nos assistindo. E o Miller comentava, se fosse um outro jogo, de repente, contra um time lá de baixo, ele não enxerga esse favoritismo, né? Não enxergaria. Mas, como é clássico, o Miller enxerga que o São Paulo é favorito. Eu, se tivesse que arriscar um placar, arriscaria num empate. Mas, se é para falar de um favorito, entendo que é o Corinthians. Porque tem mais talentos individuais para decidir esse jogo. É um time que perdeu só um joguinho nos últimos 12 jogos. Então, acho que o Corinthians chega, não com menos pressão, mas um pouco mais confortável e com mais bala na agulha para vencer o São Paulo aqui, Michele. É, quando o Celso Cardoso fala que o favorito é o Corinthians, aí o favoritismo do São Paulo dispara, entendeu? Meu Deus, se não que é hoje, ela está com a corda toda. Amanhã vocês me cobram. Amanhã vocês me cobram. Ô, Mi, e essa casa do São Paulo já foi casa do Corinthians também, né? É, é verdade. É, é verdade. O Corinthians jogava sempre lá. O Rogério Senni, como técnico, nunca ganhou. Na verdade, a última vitória do Corinthians no Morumbi... Foi em cima do Rogério, não foi? Foi em cima do Rogério, em 2017. E aquele gol que era o gol 100, que ele ia fazer, o Corinthians fez também? Não teve um negócio assim? Não, ele fez o centésimo gol no Corinthians, só que em Barueri. Em Barueri. Então, vamos lá. Ali na Barueri. Daqui a pouquinho, a gente vai lá para o Morumbi de novo. Miller e Salazar estão lá, estão discutindo, inclusive. Não sei o que está acontecendo, mas a gente vai mostrar. Antes, vamos dar uma olhada nas prováveis escalações de São Paulo e Corinthians, começando pelo Tricolor. Olho na tela, São Paulo deve ir com o Thiago Volpi, Orejuela, Arboleda, Léo e Reinaldo, Lisieiro, Igor Gomes, Gabriel, Sara e Benítez, Luciano e Cagieri, que ele falou, né? Cagieri. Cagieri? Não, não é. Não, é argentino. Ah, toca no Cagieri que é gol, é isso que o povo fala. E agora a gente mostra aí a provável escalação do Coringão. As principais ausências são Fagner, que está suspenso, e o William, que está machucado, lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Bora então ver como que chega o Corinthians. Provável escalação. Cássio, Duqueiroz, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Cantigio, Renato Augusto e Juliano, Gabriel Pereira, Gustavo Mosquito e Roger Guedes. E aí, Thiago Salazar e Miller, vocês que estão aí no palco desse clássico majestoso entre São Paulo e Corinthians. Conta pra gente, daqui a pouquinho a gente vai fazer um Quem é Melhor dos dois times e vocês vão participar. Mas quem chega melhor pra esse jogo Miller e Salazar? Diga pra gente. Boa noite, de novo. Bom, Michele, boa noite mais uma vez. Eu penso assim, o Corinthians é o mesmo time das últimas rodadas, é um time já padronizado, que todo mundo meio que já conhece, claro, com duas ausências muito sentidas. O Fagner e o William são dois cracaços de bola, mas é um Corinthians que a gente já sabe. Agora, o São Paulo, ele perde três pilares, né, Miller? Ele perde o Miranda, o Luan e o Rigoni, um de cada setor. E é um time em construção, claro que o Corinthians, o Silvinho usa muito essa palavra, mas o São Paulo tá com um novo técnico, apenas um jogo. Mudou de três zagueiros pra dois zagueiros. Então, acho que essas ausências e essa mudança de técnico pro São Paulo, acho que o São Paulo ainda é uma incógnita maior, né? Ah, sem dúvida nenhuma, Salazar. O Corinthians chega em melhor condição, sem dúvida, né? Tá numa sequência boa aí de vitórias. O São Paulo tá estreando o Rogério Senne, só que o Rogério Senne reforçou meio campo. A ausência sentida, né, com certeza, será do Rigoni, que é o melhor atacante do São Paulo. Então, um atacante assim faz muita falta, especialmente no Clássico. E essa mudança a gente já viu causar o efeito contra o Ceará, né? O Rogério Senne já esteve no banco de reservas do São Paulo contra o Ceará. Foi uma partida, assim, não foi, né, das melhores do São Paulo, mas a gente já viu o São Paulo agredindo muito mais, desperdiçando muito mais gols. E antes, com o Crespo, com a história dos três zagueiros, a gente não viu, São Paulo, uma dificuldade imensa de criar as jogadas, né? A única, a coisa principal que o Rogério fez foi reforçar o meio campo pra proteger a defesa. Isso ele fez certo. A garotada no meio campo é uma correria danada. Então, nessa correria, tem uma proteção, né, pra defesa. E, consequentemente, a garotada chega lá na frente pra ajudar os jogadores de ataque. Então, acho que o São Paulo vai ter essa dinâmica no meio campo por conta da garotada, que tem o meio campo reforçado. Só que o Corinthians, lógico, tem a qualidade do meio campo e com mais experiência. É, com mais experiência. A ausência do William é muito sentido. A diferença do William para o Mosquito, que a gente acredita que deve entrar, deve ser o Mosquito. Eu iria de Adson. Eu, eu, Thiago Salazar, iria de Adson. Ele deve ir de Mosquito. A diferença pro William é muito grande. Agora, o Duque Heróis, apesar de muito jovem, ter iniciado a carreira na base como volante, entrou três vezes no lugar do Fagner e entrou muito bem. Então, mesmo entre os torcedores do Corinthians, não há a lamentação pela ausência do Fagner, mas não há muita preocupação pela entrada do Duque Heróis. Vamos ver como é que o garoto se sai aqui no clássico. Mas você suprir uma necessidade atrás é muito mais fácil do que na frente, claro. Do que criar, do que chegar na cara do gol, é diferente. É porque na frente é 90% improviso, como eu sempre falo. Então, eu acho que o São Paulo, sim, vai sentir a falta do Rigoni. E nesse ponto, o William também? Não, mas eu acho que o Mosquito, antes de chegarem os reforços, ele estava jogando bem, era o principal jogador do Corinthians e continua nessa mesma regularidade. Eu acho que não vai sentir muito a falta do William, até porque o William está fora de forma e o Mosquito está em plena forma. É isso, gente. O que vocês acham daí? Eu iria de Adson no lugar do William, mas acho que o Silvinho vai de Mosquito. Depois eu quero saber do Miller o seguinte, Miller. O Rogério Senne consegue, dá para fazer alguma coisa em, sei lá, menos de sete dias num time? Daqui a pouquinho o Miller responde, tá? Paulo Sérgio, quem é favorito aí? Quem tem a melhor escalação para esse jogo de hoje? Bom, como o Miller estava falando, é lógico que você ter a ausência do Rigoni ali na frente é um jogador importante, mas você tem o Calheira, você tem o Luciano ali. Mas eu, para a defesa do São Paulo, o Miranda entrou como uma luva, né? É um jogador que faz falta para qualquer equipe, mesmo sendo veterano. Então eu creio que o Luan também é um jogador ali no meio campo que marca muito bem, que ajuda muito bem. Vai de Lisieiro, né? É, vai de Lisieiro. Então, perde jogadores importantes na defesa, no meio campo e no ataque. E o Corinthians, sem dúvida nenhuma, a ausência do Willian é, sem dúvida nenhuma, um jogador, e o Fagner, pela direita, perde aquele setor direito que sempre foi muito forte para a equipe do Corinthians. Mas eu creio que as duas equipes têm grandes jogadores e clássico é clássico. Nós brincamos aqui no favoritismo, mas é, sem dúvida nenhuma, é um jogo que quem falhar menos, vence. Olha, eu concordo com o Paulo, o Fagner, por mais que o Duque e o Iroz, que você tenha entrado bem, o Fagner tem toda uma experiência na questão defensiva, Tem tanta experiência, eu fui suspenso. Não, mas é uma outra história. Eu concordo que ele é experiente, mas poxa vida. Aí é comportamento. Não podia estar fora disso. Estou dizendo do ponto de vista tático. Do ponto de vista tático, ele tem uma importância muito grande. E o Willian, coincidentemente, todas as vezes que o Willian não jogou, o Corinthians caiu de produção. Jogou mal contra o Esporte e foi contra o Fluminense. Depois que ele saiu, o Corinthians também caiu de rendimento. Por outro lado, o Mosquito. Acho que é uma questão de gestão de grupo. Porque quando chegaram os reforços, o melhor jogador do Corinthians quem era? O Mosquito. Ele saiu para uma questão óbvia, porque tinham jogadores de outro nível, de outra qualidade. Mas ele sempre foi o principal. Então, é uma maneira até de premiá-lo. Ele foi sacado para a entrada de jogadores de reforços importantes. Coitado, né? Mas quando tem importância, ele volta. Coitado, não. É um jogador que está no período de ascensão. É claro. Vai crescendo com o passado da competição. Isso faz parte da gestão do grupo. Ele era o cara. Ele era o cara que estava resolvendo. Ainda é. E quando o Silvinho coloca ele, ele mantém o grupo ali, sabe? Beleza. E também veio o GP também. Claro. Apareceu o GP aí com força toda. Ô, Miller, em sete dias... Não, não é nem sete dias que a gente jogou o quê? Quarta, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Em cinco dias, dá para fazer alguma coisa um treinador que recebe uma equipe? O que o cara faz nesses cinco dias? Olha, Michele, o principal motivo da chegada do Rogério positivo é motivar os jogadores que não vinham jogando, claro, e, consequentemente, os titulares, né? Ele mudou o jeito do São Paulo jogar. O São Paulo entra com dois zagueiros, com quatro jogadores no meio campo. Então, acho que a motivação é diferente, né? Até porque é um clássico. Lógico que não dá para fazer muita coisa pelo pouco tempo que ele está trabalhando. Mas, na sequência do campeonato, com certeza, o Rogério vai ajeitar a equipe. Muito bem, valeu. Daqui a pouquinho tem mais Morumbi ao vivo com o nosso querido Miller e Thiago Salazar comentando também tudo sobre esse jogão.